Escavar poços para obtenção de água é uma prática que tem origem nos antepassados, mas é usada ainda nos dias de hoje. Há erros em expansão na Matola, por exemplo. Esta prática traz ajuda a famílias que têm dificuldades em obter água canalizada. Não temos água da FIPAG. Usamos do furo, que também é difícil ter por causa do combustível. Por isso, fizemos poço. Estamos a usar o poço devido às dificuldades que tivemos no princípio, quando começamos a viver aqui, a construir. Primeiro, como foi uma obra que estávamos a... Ainda é uma obra, por enquanto. E para tirar a água, tínhamos que se deslocar em uma distância longa. Muitas famílias que possuem um poço têm também água canalizada fornecida pelos furos. A água dos poços tem 90% de utilidade. Só não é utilizada para beber e cozinhar por questões de higiene. Sim, está a ajudar mesmo. Porque estamos a utilizar isso aí que eu estou a dizer. Lavar e lavar pratos. E fazer uma chamba. Só mais isso. Não estamos a utilizar mais uma coisa. Para beber, temos que tornar. Esta água ajuda-nos porque usamos para lavar, tomar banho, cozinhar e às vezes beber. Usamos também para regar as hortas. É no meio de tudo isto que aparece Romão Livange. Seu trabalho é garantir água nas casas destas famílias. Encontrámos-lo no meio da sua atividade que já lhe trouxe muitos benefícios. Por mês, Romão chega a abrir, em média, 10 poços. Beijo, tchau. Legenda Adriana Zanotto